Olá galera, tudo bom? Tá chegando agora no canal? Por favor se inscreva, já garanta aquele soco no like com a ajuda demais na divulgação desse canal. Porque assim gente, quando você deixa um joinha, o que que acontece? Pessoas estão lá passando pelo YouTube e tal, aí vai ver meu vídeo. Então quando ela vê que tem bastante like, ela vai pensar, opa, esse vídeo é interessante, vou assistir ele, vou deixar o like também. Então por favor, deixa esse like aí, é grátis, certo? Já aproveita, já se inscreva no canal, ativa esse sininho, porque assim que eu liberar vídeo aqui no canal pra vocês, o YouTube traz essa notificação pra você e você vem assistir novos vídeos, certo? Bom galera, o bate-papo de hoje é uma super dica pra você que está desempregado. Tem muita gente que tá reclamando aí que não consegue uma vaga de emprego, não consegue oportunidades e tal. Aí eu tava pensando, tem um jeito que vai dar certo. Galera, olha só, olha só essas dicas, eu vou dar várias dicas nesse vídeo. E esse vídeo ele é valioso. Então por favor, já compartilha aí em suas redes sociais, para que mais pessoas venham utilizar essa dica. Não apenas pessoas que vão trabalhar como ASB, TSB, mas que tem aí outras profissões, certo? Essa dica é valiosa galera, e sai daqui ó, da minha cabeça cara. Então eu tô muito feliz, então é isso gente. Então vamos lá, sem delongas, pra esse vídeo não ficar comprido, certo? Vamos lá. Primeira dica, você tem que ficar atento ao seu currículo. Você deve verificar ali os contatos, certo? Verifica se o seu contato tá certinho. Ah, e outra coisa. Quando você for colocar um contato pra recado, sempre galera, sempre coloque uma pessoa que está tipo assim, disponível a atender o telefone. Porque não adianta você colocar um telefone fixo de um amigo, de uma amiga, e essa pessoa não parar em casa. Então aí, complica, né? Então sempre ofereça, de preferência, um celular de uma amiga que tem ali, né? É disponibilidade em atender, porque tem gente que liga 8 horas da manhã, né? Então, você não vai passar o contato da sua amiga que acorda 10 horas, né? Porque provavelmente o telefone vai tocar, porque ela vai desligar o celular, porque ela vai pensar que é o quê? Um despertador, ou cobrança. Fica esperto. Aí sempre que você colocar um telefone pra contato, você avisa pra pessoa. Posso colocar o seu número no meu currículo? Porque se alguém vier a ligar e não conseguir falar comigo, vai falar com você, tudo bem? Deixa a pessoa autorizar, beleza. Porque aí quando ela vê um número diferente no celular, ela vai pensar, opa, pode ser a vaga de emprego da minha amiga, vou atender. Outra dica top. Gente, eu que tive essa ideia, cara, nem consigo acreditar que fui eu que tive essa ideia, mas tudo bem. Gente, para pra pensar comigo. Tem uma faculdade, onde lá elas, né, tem curso de odontologia. O que você vai encontrar nessa faculdade, amiguinha? Você vai encontrar futuros doutores e também doutores que estão ali compartilhando conhecimento, professores, entendeu? O que você vai fazer? Você vai fazer um mini bilhetinho. Gente, esse mini bilhetinho eu vi na rua, cara. E eu achei muito massa. Eu falei assim, eu preciso comentar com as meninas. Eu preciso dar essa dica pra elas. Não, a ideia de entregar esse bilhetinho na faculdade foi minha, mas é só copiar o bilhetinho que eu vi na rua, entendeu, né? Então é isso. Você vai pegar um bilhetinho. Aí você vai colocar bem assim. Me chamo, exemplo, me chamo Danusa. Moro no bairro Maracanã. E meu telefone de contato, tal. Estou à procura de vaga de emprego na área, tal. Pronto. Só isso. Estou à procura de estágio, como SB, como TSB, início imediato. Gente, para pra pensar. Você vai colocar esse bilhete em um lugar que passa vários doutores, que passa vários alunos da odontologia, que provavelmente conhece outros doutores. Tá entendendo a jogada? O que você vai fazer? Você vai pedir autorização na direção dessa escola. Você chega lá na faculdade e fala assim, olha, eu tô com dificuldade em conseguir um emprego. Seria possível você me autorizar a colocar esse bilhetinho ali naquele mural, onde as pessoas, quando estiverem, sei lá, no momento de valo, elas vão ter acesso a ver ali o meu bilhetinho. Você poderia me deixar, gente? Se você chegar com jeitinho, você vai conseguir. E rapidinho vai ser só. Vai surgir a sua vaga de emprego. Outra dica muito valiosa. Essa dica é fundamental pra você, gente. Tudo bem que a gente sempre tem aquela questão do amigo, a indicação, tal, tal, né? Só que o que você vai fazer? Tudo bem, seu amigo vai levar o seu currículo. Sua amiga, não sei, vai levar o currículo pra você. Só que, no dia seguinte, você vai pessoalmente. Você pega e fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Então, é porque ontem o meu amigo deixou um currículo com você, tal, e eu vim aqui pra ver se existe a possibilidade, né, de estar aí somando na empresa de vocês, na clínica de vocês, tal, se realmente vocês estão precisando. Se não estiver precisando agora, eu estou disponível pra cobrir férias. Entendeu, gente? Essa é a jogada. Você deve mostrar interesse na vaga. Porque tem muita gente que deixa de ganhar uma oportunidade boa devido a isso. Então, gente, eu tenho fé. Eu tenho fé. O desejo do meu coração é que esse ano de 2018 venha dar uma virada, assim, ó. Porque 2017, o que teve de gente reclamando de falta de emprego, só Jesus na causa. Mas eu creio que esse ano de 2018 será um ano abençoado. Então, é isso, gente. E outra coisa, outra dica valiosa. Às vezes, pra gente conseguir um milagre, é necessário sair da zona de conforto. Então, faça o possível. O impossível você coloca na mão do Senhor. E outra coisa, se você tiver com muita dificuldade em encontrar um serviço, assim, na sua profissão, na qual você deseja de ASB, procure fazer um bico em uma outra, sabe? Não fica acumulando dívidas, né? Procure aí uma porta de escape. Mas eu tenho certeza que o desejo do coração, Deus, ele realiza. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like, o qual ajuda demais. E, por favor, se inscrevam. Se inscrevam porque é grátis. É grátis, galera. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Big beijocos e até a próxima. Tchau! Outra coisa, viu? Quando você for entregar um currículo, não vai pelada não, amiga. Coloca uma roupa assim, bonitinha. Uma roupa apresentável. Não dá aquele tá de maquiagem, não. Vai com uma maquiagem suave. Entendeu? Economize nos cílios. Não há necessidade disso. Aquele cílio postiço é enorme. Não precisa. Certo? E eu desejo, sim, que você conquiste o melhor dessa terra. Certo? Deixa o meu like aí. Valeu! E aí